Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e começo agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A história política e a história do rádio se encontraram nesta quinta-feira. Pela primeira vez, um presidente da república entrou ao vivo no programa A Voz do Brasil, nos 82 anos de existência do programa. A entrevista exclusiva do presidente Michel Temer foi transmitida a partir de um estúdio montado no Palácio do Planalto. Nossa equipe acompanhou tudo de perto e nos conta agora como foi esse dia especial. Em Brasília, 19 horas. Um dia para ficar na história. Pela primeira vez, um presidente da república participou ao vivo da Voz do Brasil. A entrevista exclusiva comemorou um ano do programa mais antigo do rádio brasileiro com um novo formato. Além de entrevistar o presidente da república ao vivo, os responsáveis por colocar a voz no ar enfrentaram outro desafio. Tirar o programa do estúdio e pôr na rua. Mais especificamente, no terceiro andar do Palácio do Planalto. Foi a segunda vez na história em que o programa foi feito fora dos estúdios. A primeira, há 74 anos, aconteceu quando Getúlio Vargas assinou a Consolidação das Leis do Trabalho. Naquele distante, 1º de maio de 1943, a então Hora do Brasil foi transmitida do estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O departamento de imprensa e propaganda vai transmitir a Hora do Brasil. De volta ao século XXI, a equipe da Voz do Brasil inova para levar a notícia ao cidadão. Quando a gente fala de serviço social, de informar a população, de garantir direitos que ela tem, informando a ela, dizendo, olha, você tem direito ao Bolsa Família, você vai ter acesso a mais unidades básicas de saúde. Olha, você aí na cidade, a gente vai poder fazer uma obra de UPAs, de UBS aí na sua cidade, vai levar creche. Então, acho que o cidadão, ele tem o direito de saber isso. E o nosso desafio é falar isso de maneira informal, que as pessoas entendam, com foco no cidadão. Nem a experiência de mais de 30 anos como jornalista livrou o apresentador Nasi Brum do nervosismo em um dia em que o convidado especial é o presidente da República. Pouco de nervosismo, não dá para negar, mas também é um desafio muito bacana, porque você tem um leque de coisas que você gostaria de perguntar ao presidente. Desafios vencidos, microfones abertos, programa no ar. Chegou a hora do presidente Michel Temer falar diretamente com os milhões de ouvintes da Voz do Brasil. Presidente, quando se fala em emprego, quem nos ouve fica atento para saber o que esperar do futuro. Durante 25 minutos, o presidente Michel Temer falou sobre a retomada de obras de infraestrutura, a construção de creches, quadras esportivas e UPAs e a reforma e duplicação de estradas. Segundo o presidente, a meta é entregar 7 mil obras até o fim de 2018. O presidente da empresa Brasil de Comunicação comemorou o resultado final. São 70 milhões de ouvintes nas cidades mais distantes, nas cidades menos assistidas. E nós temos esse privilégio de conversar com o homem brasileiro. Lá longe ele está grudado no rádio e é realmente um prazer imenso estar aqui nesse momento. 82 anos da Voz do Brasil e podendo mostrar o que o executivo tem feito pelo país. Durante o programa, o presidente anunciou um aplicativo que vai auxiliar microempreendedores individuais a oferecer serviços usando a tecnologia. Nós criamos um aplicativo, o Nasi Gabriela, o Cine Fácil, onde ele consegue acessar as vagas de emprego disponíveis em todo o país e se candidatar a elas. Até agora, mais de 150 mil pessoas foram encaminhadas para entrevista de trabalho. O saque das contas inativas do FGTS também foi assunto da conversa do presidente na Voz do Brasil. Para ele foi um dinheiro que ajudou a movimentar a economia do país. Era um dinheirão que estava parado. E você veja que o saque do FGTS inativo foi positivo para os trabalhadores e trabalhadoras que puderam pagar suas dívidas, como foi o caso da Ieda, que nós acabamos de ouvir há pouco. E tudo isso estimulou a retomada do crescimento e do emprego. Aliás, não foi sem razão que aumentaram as vendas do varejo. Foram mais de 44 bilhões de reais sacados e que movimentaram a economia. O IPCA, índice que mede a inflação oficial, ficou no acumulado do ano até outubro em 2,21%. É o menor índice desde outubro de 1998. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. No mês passado, o IPCA ficou em 0,42%, após uma alta de 0,16% no mês anterior. O Banco Central lança mais um aplicativo na estratégia de usar as novas tecnologias para se comunicar diretamente com o cidadão. A novidade é o aplicativo BC Mais Perto. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em dispositivos com sistemas operacionais Android, na Google Play Store e na App Store, para utilização no sistema dos iPhones. Por meio do aplicativo, é possível ter acesso às principais publicações do Banco Central, tais como o Boletim Focus, com projeções do mercado financeiro, as notas do Copom, o Comitê de Política Monetária, que define a tendência da taxa básica de juros, e os relatórios trimestrais de inflação. Com o aplicativo, é possível também registrar e acompanhar demandas. E o BC Mais Perto permitirá ainda o acesso à calculadora do cidadão, o câmbio legal, que encontra o local mais próximo para comprar e vender moeda estrangeira, e o dinheiro brasileiro, que ajuda a identificar diversos itens de segurança nas cédulas do real. Ministros de Relações Exteriores dos países do Mercosul e representantes da União Europeia se reuniram hoje em Brasília para discussões técnicas sobre o acordo bilateral entre os dois blocos. Após o encontro, o ministro Aloysio Nunes avaliou que o consenso está próximo e o acordo pode ser fechado até o final deste ano. Nós apresentamos aos nossos interlocutores qual é a nossa disposição para chegarmos, nos aproximarmos da disposição deles. A partir de uma reação da União Europeia sobre este pacote, que contém números, que contém quantidades e também contém regras, se tivermos um sinal positivo, como espero que tenhamos, da União Europeia, poderemos acelerar as negociações de tal maneira a concluí-las até o final deste ano. Onde que é com muito otimismo que nós estamos engajados nesse processo que além de ser importante para nós, para os nossos países, é um sinal positivo para o mundo em que nós queremos afirmar a importância do multilateralismo, a importância de intercâmbio econômico sujeita a regras justas e equilibradas e a importância do intercâmbio entre os povos como instrumento de prosperidade e de paz. As negociações entre o Mercosul e a União Europeia começaram em 1999. O acordo envolve a definição de regras para o comércio de bens e de serviços, investimentos e compras governamentais entre os dois blocos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.